Contato de selo, ou também conhecido aqui em Portugal como contato de realimentação. Chega, eu sei que alguns ainda tem dúvida, mas eu vou te explicar de uma vez por todas como que você faz o bendito do contato de selo e pra que que ele serve. Então fica comigo! Se você acabou de chegar aqui, seja muito bem-vindo, esse é o canal do Elétrica Racional. Aqui nós falamos sobre comandos elétricos, instalações elétricas, automação e uma série de outros conteúdos. E hoje eu vou te ensinar de uma vez por todas, pra você inclusive conseguir replicar aí na sua casa como que faz o contato de selo, ou como é chamado aqui em Portugal, o contato de realimentação. Então dá uma olhada comigo aqui na minha tela, então confere comigo aqui na minha tela como que é esse equipamento aqui. Esse daqui é o Cadicimu 4.0, que inclusive tá com link disponível pra baixar aqui na descrição desse vídeo e no site que está aparecendo aqui embaixo pra você, que é o site do Elétrica Racional. Você pode baixar e replicar esse comando aqui de forma prática aí na sua casa. Então primeiro, vamos observar aqui ó. Vou só renomear esse camarada aqui como D1 e já está tudo correto. Primeiro, eu tenho um dispositivo de alimentação, um botão desliga e aqui eu tenho o botão liga. Esse botão aqui, ele faz a função de ligar o comando. Ele é o liga do comando. E aqui eu tenho logo abaixo a bobina do contator. E aqui, esse contato aqui é o contato que eu vou chamá-lo de contato de selo. O contato de selo, ele tem a função de manter o contator energizado quando eu retirar o dedo do botão liga. Vamos ver isso no esquema prático, no esquema funcional aqui do lado. E o objetivo do vídeo de hoje é só pra te explicar o contato de selo, de uma forma bem simples. Bom, saindo do ponto de alimentação aqui, eu estou utilizando um DPN, que não é tão comum no Brasil, mas na União Europeia, América do Norte, Ásia, é muito comum ser utilizado. Isso é um DPN, inclusive na África também. É um dispositivo de proteção com neutro, é um disjuntor com neutro, por isso que se chama DPN. Ok? Aqui eu tenho um botão de pulso vermelho, com o contato normalmente fechado, 1 e 2. E logo em seguida, eu tenho o contato aberto, botão verde, 3 e 4. O contator, para que ele seja energizado, nós precisamos alimentar a bobina dele. A bobina dele tem os terminais A1 e A2. Quando nós pressionamos o botão S1, ele vai energizar o A1 da bobina do contator, porque o condutor neutro está vindo direto aqui nesse caso do meu DPN. Sai do DPN e vai direto para o A2 do contator. A fase sai do disjuntor, passa pelo botão S0, que tem a função de desligar o comando, então ele é o desliga do comando e segue para o botão liga. Colocando do borne 3 do S1, do meu botão liga, para o borne 13 do contator e do borne 4 do botão para o 14 do contator. E então, do 14 do contator para o A1 do contator, eu tenho o contato de selo realizado. Então, vamos compreender aqui de forma prática o contato de selo com o circuito da maneira como está ali na nossa telinha, como eu mostrei para vocês no caso de simul. Aqui eu tenho o botão verde, que tem a função liga, e tem o botão vermelho, que tem a função desliga. Então, saindo do nosso interruptor diferencial residual, fiz direto aqui, sai e o condutor fase entra diretamente no borne número 1 do meu contato fechado, e sai pelo borne número 2. Se você observar aqui o contato fechado, você consegue observar que ele tem o borne número 1 e o borne número 2. Aqui onde ele aparece NC, significa Normal Closed, normalmente fechado. Já o botão liga, que é esse botão verde aqui, ele possui o contato aberto com os bornes 3 e 4. Então, se você observar aqui, como ele é verde, igualzinho a esse daqui, então ele tem aqui os bornes 3 e o borne 4. NO, de Normally Open, normalmente aberto. Então, vai sair do borne número 2 do botão vermelho e vai para o borne de número 3 do botão verde. Já o 4 vai para o A1, se você observar aqui, ele vai direto para o A1 do contator e do A1 vai para o 14. Olha aqui, aqui é o número 14 do contato aberto do contator. Então, o borne 4, ele é comum com o A1 do contator e o 14 do contator. Esse cabo aqui é comum entre esses três pontos, ou seja, do 4 para o 14 e do 14 para o A1, ou do 4 para o A1, do A1 para o 14. Já o borne de número 3, do 3 vai direto para o 13. Então, aqui está. Quando nós pressionamos o botão verde, nós atracamos o contator e o botão vermelho desliga o contator. Observe, liga e aqui desliga. Se porventura eu não tivesse o contato de selo, observe o que iria acontecer. Quando não há o contato de selo, observem que eu retirei agora. Eu tenho o botão desliga, tenho o botão liga, só que o botão liga, ele vai do 4 direto para o A1, porém, não há ninguém no contato normalmente aberto. Então, eu pressiono, ele liga, mas quando eu tiro o dedo do botão, ele automaticamente desliga. Se você observar aqui, exatamente a mesma coisa, sai do 2 e entra no 3. Do 3 para o 13, do 4 para o 14. E aí você escolhe se você vai do 4 ou do 14 para o A1 do contator. Feito isso, agora observe a diferença. Eu armo aqui o desjuntor e pressiono o botão S1. Ao dar apenas um único clique, o meu contator está energizado. E para desligá-lo agora, basta clicar no botão S0. S1 liga. Os contatos 13 e 14, que é o contato normalmente aberto, né, do meu contator, vai servir para fazer a realimentação. manter o contator selado, energizado ou mesmo atracado. Eu sei que muitos de vocês aí têm dúvidas ainda com relação ao contato de selo, mas lembre-se, o contato de selo vai em paralelo com o botão de acionamento. Então, tem dúvida onde colocar o contato de selo? Basta colocar o contato de selo em paralelo com o botão de acionamento. E para te ajudar, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um curso de comandos elétricos inteiramente gratuito que você pode fazer aqui no YouTube no nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações e faz o nosso treinamento aqui gratuito com mais de 40 videoaulas prontas para você. Te vejo no próximo vídeo, até mais e tchau!